Levar as nossas filhas para serem vacinadas. O Ministério da Saúde tem um programa grande, que o nosso município está encaixado nesse programa, que é a de vacinação das garotas acima dos 9 anos de idade contra o HPV. Então, todos aqueles que tiver filhas nessa faixa etária, precisamos, de novo, vencer um grande tabu, que é aquele medo de que levar as garotas para vacinar contra o HPV estaria estimulando a garota a ter atividade sexual precoce. Isso não é verdade. Vamos quebrar esse tabu. A vacina, ela salva vidas, ela evita o câncer do colo para muitas mulheres no futuro e é a melhor maneira de proteger nossas filhas e proteger nossas garotas. Então, levar as filhas à unidade básica de saúde procurando pela vacina do HPV que está disponível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.